Olá a todos, nesse vídeo eu queria apresentar para vocês um conjunto de ferramentas que nós temos no site. Essas ferramentas elas servem para ajudar na parte acadêmica, cada vez mais a parte acadêmica tem sido uma, tem sido automatizada por um ambiente artificial. Eu tenho um livro sobre o assunto que eu gostaria de convidar vocês a ler, chama Academic AI, que é um pouco mais sobre essa parte, uma das grandes preocupações que as pessoas geralmente trazem no assunto, a parte de ser ético, ser antiético. O chat de BT ele evoluiu com velocidade muito rápida, então às vezes uma discussão que eu escrevi no livro algum tempo atrás, ela parece ser antiga, mas não é. Sei, alguns meses atrás, seis meses atrás, as pessoas ainda falavam. Eu lembro que quando eu fiz a primeira postagem no site da Capes sobre o chat de BT, eu falei sobre a questão de que muito possivelmente essa ferramenta vai substituir professores. Eu lembro que havia um conjunto enorme de pessoas que meio que falavam do assunto como se fosse uma coisa totalmente antiética. Eu já vi até pessoas insinuando algumas coisas e quem usa é meio antiético, mas do ponto de vista é que não, isso não é verdade. A inteligência artificial, da forma como ela se encontra, é uma ferramenta. Não há nada de errado em usar. O importante é que às vezes você declara, existem já revistas científicas que pedem para você declarar que você usou a inteligência artificial. A Amazon, por exemplo, pede que você declare que você usa nos livros, que aparentemente tem uma enxurrada de livros que usava a inteligência artificial. Então, essas ferramentas que eu venho criando, e você é bem-vindo a mandar a sugestão, elas são criadas exatamente para que você possa tirar o proveito da inteligência artificial sem necessariamente precisar, porque muitas ferramentas, você pode, se você brincava, você usa o chat de BT, mas eu tenho usado, eu tenho testado algumas ferramentas que geralmente ou já são prontas para você, você não precisa ficar fazendo os comandos, que às vezes que chama de property engineering, que é engenharia de property, que é engenharia de comandos, que é meio que uma área nova que surgiu, que chama engenharia de comando, que é quando você cria os comandos já prontos para as pessoas trabalharem, ao invés de você ficar testando os comandos. E essa página aqui é a página onde eu mantenho essas ferramentas. Somente por curiosidade, aqui você pode ter uma noção mais ou menos de quanto vai custar para você, essa ferramenta, ela te mostra quanto vai custar para você cada palavra. Eu acho que é bastante barato, por exemplo, se você colocar aqui um real, por exemplo, de transformar, um real dá quatro mil, você vai ter direito a quatro mil palavras. Eu estou fazendo algumas modificações, então o preço vai variar, porque a primeira versão dele eu fiz usando uma fórmula, eu vou ter que mudar algumas coisas internas, vai haver algumas variações, mas dá mais ou menos isso, quatro mil palavras. Quatro mil palavras, desculpa, 44 mil palavras, que é muita coisa. Se você escrever um artigo científico, um artigo científico com duas mil palavras vai dar acho que duas páginas, eu não sei, algo do tipo. Então com um real, na minha visão, eu acho muito barato o que você consegue fazer com um real. No momento eu estou trabalhando com preço de custo e como você carrega. No momento é só você entrar em contato comigo, você pode abrir o chat aqui, você abre o chat aqui, envia para mim uma mensagem dizendo que você quer carregar, você precisa ser um membro do site, para você ser membro do site, você entra aqui no canto aqui, eu já sou membro do meu site, mas com uma conta de Google, Gmail você consegue entrar, Facebook você consegue entrar, e-mail você consegue entrar. Então você consegue ter aqui uma ideia dessa calculadora, o tempo. Eu tenho alguns tutoriais que eu tenho criado aqui, se você for descendo na parte, baixar as postagens de blogs, de blog, que realmente estão filtrados para essa página. Se eu for em Get Started, que é o que você começar a trabalhar, você vai ter uma lista das ferramentas que eu criei. Eu estou trabalhando as ferramentas ainda, mas você tem uma lista das ferramentas. Eu tenho algumas ferramentas que ainda não estão aqui, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que ajuda a fazer análise de dados, mas ela não está aqui especificamente, aqui especificamente, mas eu já estou pensando, porque eu acho que eu vou adicionar essa ferramenta aqui, porque ela ajuda bastante na análise de dados, né? Então eu estou calculando como vai ser feito. A ferramenta que nós vamos usar agora, é essa ferramenta aqui, texto, criar uma parte de anotações, aqui é encontro artigo, esse aqui, encontro artigo, a última. Agora se eu fizer a mesma busca aqui, ele vai buscar agora no Semantic Scholar. Por que eu gosto do Semantic Scholar? Porque ele também dispõe o nome de Preprint, né? O Preprint, na verdade, é uma pesquisa inicial, né? Você pode pensar que é uma pesquisa experimental. E os Preprint, eles têm um valor enorme, né? Porque ele mais ou menos não dá uma ideia do que as pessoas estão pesquisando. Então é uma espécie de, um termômetro, né? Então, assuntos como a programação de computador, Deep Learning, Transfer Learning, Língua de Modo, que é o chat GBT, que eu tenho artigos sobre assuntos. Um assunto que geralmente as pessoas ainda não conseguiram publicar revista. Publicar uma revista pode demorar meses, até anos, para conseguir um artigo aceito em uma revista. Então, os Preprint, que hoje em dia virou moda, as pessoas já disponibilizam. Então, o Preprint já é citável, né? Você vai em buscar, né? E o Preprint já é citável. Como ele já é citável, então você já pode fazer a citação. Lembrando que aqui na parte de cima tem informações sobre você, né? Eu tenho 5 mil palavras, né? Lembrando que as palavras você precisa recarregar. É... Aconteceu... Às vezes pode dar uns erros, né? Vamos buscar de novo. Às vezes pode dar um erro. Porque como é um outro... Como por trás disso tem uma outra ferramenta que eu não tenho controle, né? Pode acontecer de dar alguns erros, de... Aí você é só fazer a busca de novo, né? Porque é uma outra ferramenta que está por trás, né? Que é o Semantra, uma API. Então, essa API, ela é ativada e ela faz a busca dentro do banco de dados deles. Aí o banco de dados inclui, por exemplo, vários... Várias buscas, mas o Progumentivo, ele não... Ele deu algum problema, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu redirir a página, ok? A página... I'd like to classify snakes and students for learning. Essa ferramenta eu tenho usado bastante, né? Eu já tenho usado em artigos científicos, já tenho feito o uso dela, né? Eu tenho gostado muito do uso. E eu não sei realmente se aconteceu alguma coisa aqui com a ferramenta, né? Que geralmente tem um bom tempo que eu não estou usando ela. Porque, assim, às vezes eu usei bastante recentemente, mas eu não tenho usado ela. Deixa eu ver se eu sou programador. Aí vamos ver se eu consigo achar aqui o problema rapidíssimo. Vou tentar mudar um pouquinho, ó. Let's classify snakes and students for learning. As vezes, né? Geralmente, eu usei bastante essa ferramenta. Ela tem funcionado, né? Agora, por algum motivo, nesse caso especificamente, ela não funcionou. Mas ela, geralmente, ela funciona também. Às vezes, você precisa mudar um pouco as palavras aqui, ó. Porque se ele não achar nada... Porque se ele não achar nada... Se ele não... Então se for... Apareceu aqui, né? Se é uma coisa aqui. É... o que as vezes quando não funcionar que tem que fazer você vai ter que então mudar um pouco a busca é porque ele depende de uma de busca né tá vendo aqui ó já apareceu o meu artigo é o meu artigo primeiro aqui ó tá vendo esse é o meu primeiro aí uma legal seguinte que tem vários recursos legais né esse artigo é um artigo que eu citei né esse aqui um artigo é o meu artigo é o primeiro e se você clicar por exemplo aqui em resumo né tá vendo aqui vai te dar o resumo do artigo porque no caso desse aqui tem mais informações do que o google do que o google escola porque o google escolas busca dentro dessas plataformas então as informações que o google escola disponibiliza muito pouca por isso que eu criei a segunda versão com a segunda versão eu consigo ter várias informações tá vendo aqui ó aí vai tá aqui a e tá com o preprint mas esse artigo já foi publicado tá vendo esse artigo já foi publicado mas tá marcando o preprint mas você se você vier aqui por exemplo no local onde foi publicado também no local foi publicado você já vai conseguir você vai ver que foi publicado nesse artigo aí foi aceito esse artigo foi aceito então às vezes você vai clicar aqui tá vendo aqui ó marcando aqui tá vendo aqui revista computação tem um truque legal também que no blog no blog eu explico para vocês né dou umas etapas se você abrir o artigo dentro do site né e você clicando aqui por exemplo aqui ó esse aqui esse botãozinho que tem um pdf você vai ter também acesso à internet oficial tá vendo aqui ó essa internet oficial que você tem acesso aqui ela vem ela é parte do do sistema na verdade não é meu site mas é o site deles que faz isso né você vai aqui por exemplo você consegue achar informação citação você consegue achar a deixa eu ver aqui como é que é o que eu acho que não tá funcionando vai ter um troco bem legal aqui você está ativo né mas eu tenho um passar de bola que eu explico fazer isso mas eu acho que não tá ativo mas esse ou porque essa extensão do escola tá tá que tem uma extensão aqui mas tem um negócio legal que ele ele é é engraçado que não aqui não apareceu mas é legal que esse truque que eu queria mostrar para vocês ele não tá acho que porque a minha extensão do eu instalei o google escola como extensão eu acho que é muito pessoalmente essa extensão está sobrepondo na outra extensão naquela extensão que eles que achei bem legal tá aparecendo e por algum motivo acho que ela tem alguma suposição aqui eu mostrar você esse truque é um truque bem legal o que ele meio que marca para você e o santo ele é oficial e depois eu vejo porque que não tá funcionando mas basicamente é isso como você viu você partiu de uma pergunta né de uma observação que transformando a plate o as nem classifiquei mas legal que você você consegue fazer um resumo entendeu se ele ficar aqui em resumo ele vai pegar os dez primeiros artigos depois do futuro acho que eu vou aumentar esse número eu vou colocar a opção de você mesmo aumentar ele faz um resumo tá vendo esse resumo aqui ó ele faz um resumo com as citações para você no formato tá vendo aqui ó se observar que a citação já tá no formato né tá vendo que ele fez que você vai pegar os os artigos né mas você se apply to fito incluído de classification cara é sempre bom você checar isso também né eu sempre bom é bom você não usar isso aqui de forma cega né e fazer uma fazer outra no caso ele não usou meu né por algum motivo é que ele pega o resumo né é sempre bom você dá uma checada você dá uma lida né é que ele faz um resumo que de acordo com a sua pergunta né agora se você fizer por exemplo vamos por exemplo se você quiser fazer em português né lembrando que às vezes em português ele vai achar artigos que artigos que estarão em português né então se você quiser fazer uma pesquisa internacional você quiser às vezes fazer uma coisa é que tá que usa material internacional mas o mais desse correto é que você use artigos internacionais então assim é vamos ver aqui se a gente consegue E aí buscar né lembrando que agora ele vai fazer busca em artigos em português né então se você quiser fazer por exemplo uma se você tiver por exemplo quiser fazer uma fazer uma e não achou e a busca de novo e não acha ele acaba não voltando nada né você vê que é e aí Vamos ver o que ele vai achar aqui Lembrando que Esse aqui está no semântico escola Está vendo aqui, ele já não achou Não deve ter trabalho em português Ele achou somente um artigo Se pegar uma coisa, por exemplo Um assunto que talvez Tenha muita coisa em português É um assunto que eu não estou lembrando Todas minhas buscas são em inglês É a aplicação de transferência Agora eu enchi Enganchou somente um artigo Talvez porque não tem Ou seja, não Mas suposto que a gente faz, por exemplo Ou que a gente faz o mesmo No outro, nesse aqui Usando o que é o Aqui mesmo a busca Porque a gente quer falar Para o Transfer Learning A aplicação de transferência de conhecimento Porque a tradução não é muito boa Não, sabe? Ela, às vezes a gente não sabe Se as pessoas traduzem Resumindo Essas são as ferramentas Então São basicamente duas Se não me engano Essa ferramenta aqui Tem um limite Porque se eu ultrapassar o limite Eu tenho que pagar Algo do tipo Porque na verdade O Google Escola Não tem uma API Aí eu fiz uma gambiarra Aqui, usei um site Na parte que tem um limite Diário Alguma coisa Então Eu vou sugerir Eu vou deixar disponível A ferramenta essa aqui Essa aqui não tem limite Entendeu? A API dela está disponível Se não me engano Sem limite Então é isso aí, pessoal Eu queria mostrar para vocês O Reference Wizard Que é basicamente Uma ferramenta Que usa inteligência artificial Para achar Artigos Baseado em uma busca Como pergunta Eu estou melhorando Retorno Bem-vindo Eu tenho usado Essa ferramenta Meus artigos científicos Eu já usei mais ou menos Uns quatro artigos Para poder me ajudar Na base Me ajudar Na referência Da literatura No embasamento teórico Porque assim Às vezes Quando você está escrevendo Artigo científico Nem sempre Você tem tempo Ou até mesmo Paciência Para ficar procurando Artigos Então Eu tenho usado Bastante Para poder embasar Ou pelo menos Me ajudar a escrever O artigo Me dando alguns parágrafos Claro Se você tem que ler O parágrafo Se possível Você lê o artigo Mas vamos ser honestos A maior parte Dos autores Eu já conversei Com autores online Já fiz até enquete Muitos deles citam O artigo Somente com Um pedaço Do artigo Que eles leram É sempre bom Você ler o artigo inteiro Mas eu duvido Que Eu já vi vários Artigos científicos Eu duvido Que as pessoas leem Todos os artigos Que eles citam Porque são tantos Cada artigo Que você lê Que é publicado Ter uma penca De artigo citado Então Essa ferramenta Pode ajudar A fazer citações A iniciar A escrever alguns parágrafos Com referência E como sempre A orientação É sempre Quando possível Ler o artigo Se possível Ler o artigo inteiro Ler o artigo com cuidado Mas Ela serve para poder Dar um ponto de partida Escrever alguns parágrafos Então eu espero Que a ferramenta Seja útil